E aí, gente, então, hoje eu vou falar, hoje, né, eu vou falar sobre por que que o corpo neutro é atraído por um corpo eletrizado. Então, isso acontece porque ocorre a indução eletrostática, que é quando um corpo neutro, o corpo neutro é quando tem... Corpo neutro é quando tem a mesma quantidade de cargas, ou seja, tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa. E o que que acontece? Tem o corpo neutro e o corpo eletrizado. Aí, eu fiz um desenho, não tá muito bom, mas acho que vai dar pra vocês entenderem. Ó, esse corpo aqui é o corpo eletrizado e esse aqui é o corpo neutro, que se vocês pararem pra contar, vai dar a mesma quantidade, né? Porque tem que fazer tudo certo. Aí, o que acontece com a indução? Eu aproximo o corpo eletrizado perto do corpo neutro. O corpo eletrizado, ele tá eletrizado com carga positiva. E o que que acontece? Ele atrai cargas opostas. Se ele tivesse eletrizado com carga negativa, ele atrairia carga positiva. Mas como ele tá eletrizado com carga positiva, ele atrai carga negativa. Quando eu boto o corpo eletrizado perto do corpo neutro, induz a divisão de cargas, fazendo com que a carga oposta fique mais perto do corpo eletrizado e a carga igual a do corpo eletrizado fique mais afastada, como tá aqui. É isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos! Primeiramente, eu vou falar o que é um eletroscópio. Um eletroscópio consiste basicamente em um aparelho que determina se um objeto está eletricamente carregado ou não. Eletroscópios mais avançados, como os de hoje em dia, podem determinar se um objeto está carregado eletricamente com cargas positivas, negativas ou neutras. O primeiro eletroscópio foi inventado por Stephen Gray em 1720, que tem nome de pêndulo elétrico. Outro eletroscópio comumente visto é o eletroscópio de folha, que consiste em uma haste metálica com uma esfera metálica na ponta e duas cheiras metálicas na outra extremidade. Esse conjunto é envolvido por um recipiente de vidro. A haste não toca a superfície de vidro. Aproximando-se um indutor elétrico perto da esfera metálica sem tocá-la, haverá indução elétrica na parte metálica do aparelho, de forma que a esfera tenha seus eletros livres atraídos para a ponta, tendo um excesso de cargas positivas nas tiras metálicas, fazendo com que as tiras metálicas se repelem.